Olha a uva! Olha a uva! Olha a uva! Eu quero, moça! Isso aí é doce? Não, é uva! Se fosse doce, eu gritava Olha o doce! Olha o doce! Olha o doce! Moça, a senhora não entendeu o que eu quis dizer Eu quis saber se a uva era doce Não, não é doce! É uva, ó! As bolinhas é uva Tem uva da verde e uva dessa cor que é gostosa também E a uva sem caroço, você quer ou não? Moça, moça, a senhora é muito ignorante, viu? Ai, você é muito ignorante! Ela é muito burra! A senhora que é? Eu tô perguntando Moça, eu falei, eu quero a uma uva A uva é doce? Ela é doce? Não, ela não é doce, ela é uva Se fosse doce, se aqui fosse um cachinho de doce Eu gritava, olha o cachinho de doce! Olha o cachinho de doce! Mas é um cachinho de uva! É uva! Mas a senhora, sendo assim, eu vou querer comprar as uvas Porque eu acho que as uvas É doce! Não seria as uvas? Seria o são as uvas doces? Então, eu não sei! Ó, gente, comenta aí que isso é uva e isso não é doce Ela não tá entendendo! Gente, ela que não tá entendendo! Ah! Não vou tirar mais uva nenhuma, não!